Acordei de madrugada e fiquei imaginando Quantas coisas nesta vida aos poucos foi se acabando O velho carro de boi que sempre via rodando Meu irmão foi candeeiro e eu era o carreiro Com os bois ia falando Com a evolução do tempo o carro ficou parado Corruído pelos anos lá num canto encostado O cangote a tiradeira já bastante ressecado Guardei por recordação minha vara de ferrão E a foto do boi maiado No fundo da minha casa até frente o barracão Tem a cabeça de um boi pendurada no morão Foi esse meu boi de guia ter muita estimação Ficou então a lembrança do animal de confiança Que se chamava Tufão Quando começo a lembrar minha antiga profissão Muitas coisas do passado vem na imaginação As viagens que eu fazia cortando o estradão Saudade estou sentindo Parece que estou ouvindo o rangido do cocão Olhando lá no passado vejo o quanto mudou Hoje está diferente do tempo que se passou Não tem boiada na estrada Tudo isso se acabou É o velho carro de boi Riqueza que já se foi Mas a saudade ficou Tchau Tchau Tchau